Olá pessoal, eu estou aqui em frente à Coral, aqui em Missão Velha, acabei de entregar o ofício reivindicando a retirada de duas lombadas, as lombadas do meio da ponte da Jurema para até mesmo melhorar a nossa segurança, especialmente durante a noite. Conversei com a secretária-geral da Coral, ela vai entregar para o engenheiro da obra, lá do complemento da nossa estrada, a expectativa é que as duas lombadas do meio da ponte da Jurema vinham a ser retiradas. Vou também deixar outro ofício lá na Secretaria de Obras de Juazeiro do Norte. Aqui está seu machado, companheiro aí também de lutas, e nós estamos aqui na Coral e vamos aguardar, gente, segurança para a gente, especialmente durante a noite. Um abraço para todos vocês que fazem parte do grupo Distrito Marrocos, lá do nosso Distrito de Marrocos, tá bom? Valeu, gente, obrigado!